Música A moto 10 agora aqui já acompanhando aqui os policiais do 13º batalhão, a força tática, a viatura já consegue fazer a prisão de dois indivíduos que tomaram de assalto um celular eles andavam nessa motocicleta aqui, a viatura do 13º batalhão da região da Santa Maria da Codipe a moto é essa aqui ó, a placa NJ 1194, a moto que esses dois andavam eles andavam nessa motocicleta, ninguém sabe ainda a precedência se a moto é roubada ou não mas eles andavam nessa motocicleta na região ali e esses dois jovens aqui que andavam na motocicleta esses aqui fizeram assalto, conversar com eles aqui, vocês já tem passagem pela polícia meu jovem? Quem? Qual a sua idade? 16 anos 16 anos, nunca foi apreendido? Não O que foi que deu em você assim? Você é um rapaz novo rapaz, podia estar trabalhando Eu trabalho O que foi que deu em você assim a roubar essa senhora? Eu fui lá na casa da minha tia e foi do momento mesmo Você tem aquela vontade assim de roubar? Eu vacilei, foi E a motocicleta é roubada? Não, não é do meu serviço Seu serviço? Você trabalha? Sou confeiteiro Rapaz, e agora? Fica feio pra ti agora né? Quando a empresa souber que tu foi... Uma moto de lá Roubou não? Você mora na região? De lá onde eu trabalho? Sim Moro E aí você beijo, quem era o piloto da moto? Era você? Não, senhor Qual a sua idade? 18 anos Não entendi 18 anos E quem foi que abordou a mulher na hora lá? Foi você ou foi ele? Foi eu Você chegou o que pra mulher? Você foi agressivo com a mulher? Não fui pra mulher não Foi o que lá? Rapaz Mas aí você estava com arma de fogo? A arma que tu estava usando? Arma não, senhor E como é que tu chegou pra assaltar? Foi com a mulher dele Como é que tu chegou lá? Valeu a pena? Aí o rapaz aí disse que trabalha... Aí tu levou o rapaz pra... Como foi? Quem foi a ideia de fazer o assalto? Sim E a motocicleta é dele É E aí bora fazer uma parada, foi assim que vocês chegaram? É que o policial... O policial, explique aí, como foi a abordagem? Eles tentaram fugir? Explique aí Isso é vazio do local, na área do nono, fizeram parar na área do nono e isso é vazio Nós conseguimos capturar o mesmo lá na área da Nova Terezinha Esse aqui já tem um 5-7 já Assalto Assalto Assalto, um 5-7 E esse outro aí, né, começou agora Aí tu já tem passagem, um 5-7 assalto, então tu já tem prática de fazer assalto É isso? Como é teu nome? Neto O policial, e aí ele tentou fugir, mas aí a tática do 13º Batalhão consegue fazer a prisão e a apreensão desse outro Com certeza, foi feita a apreensão e sempre aqui pra fazer o procedimento Então tá aí, esses dois jovens aqui agora vão ser conduzidos aqui a central do flagrante E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10